Quando te conheci Eu tava na pior Não sei o que eu fiz Pra merecer tanto carinho assim Se hoje estou feliz Porque você está perto de mim E não dá pra disfarçar E quem olha vai perceber Que eu sou seu De mais ninguém te amo Tanto e sinto que me ama também Nós nascemos um pro outro E não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro Amor igual eu nunca vi Eu fico como se tivesse só você Para pensar É uma loucura A gente esquece Não tem hora e nem lugar Nós nascemos um pro outro E não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro Amor igual eu nunca vi Eu fico como se tivesse só você Para pensar É uma loucura A gente esquece Não tem hora e nem lugar Quando te conheci Minha vida mudou Pra melhor Não porque a sorri Tempo atrás eu tava Na pior Não sei o que eu fiz Pra merecer tanto carinho assim Se hoje estou feliz Porque você está perto de mim Me falta Pra disfarçar E quem olhar Vai perceber Que eu sou seu De mais ninguém Te amo tanto E sinto que Me ama também Nós nascemos um pro outro E não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro Amor igual eu nunca vi Eu fico como se tivesse só você Para pensar É uma loucura A gente esquece Não tem hora e nem lugar Nós nascemos um pro outro E não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro Amor igual eu nunca vi Eu fico como se tivesse só você Para pensar É uma loucura A gente esquece Não tem hora e nem lugar Minha vida mudou Tá melhor Minha vida mudou Tá melhor Minha vida mudou Tá melhor Minha vida mudou Tá melhor